A Volvo lançou hoje, 9 de novembro, de forma presencial e estática, o novo Volvo XC60 ReCharge. Agora o SUV está mais tecnológico e recebe nova motorização híbrida. Sobre o design, os faróis com martelo de Thor estão perfeitamente agregados ao novo para-choque frontal, que recebe um desenho único e exclusivo para cada versão. A grade cromada com o novo desenho reforça o robusto visual dianteiro. O design exterior ainda vem com novas rodas e para-choque traseiro com saídas de escapamento escondidas. No interior, toda a sofisticação escandinava está presente em cada detalhe. O painel de instrumentos traz novas opções de design. O modelo ainda agrega câmera 360 graus, head-up display e carregador por indução para smartphones. Para completar os itens, o novo Volvo XC60 ReCharge vem com o sistema de infoentretenimento alimentado pelo Android, com aplicativos e serviços do Google incorporados. O sistema já foi apresentado no XC40 ReCharge Puri Electric. O SUV é um veículo híbrido e equipado com o sistema Drive-E Turbo SuperCharge 2.0 litros de 4 cilindros. Ele gera 320 cv de potência. O motor elétrico possui 87 cv, que apresenta torque instantâneo nas rodas traseiras. Combinados, os motores geram uma incrível potência de 407 cv e 640 Nm de torque, que fazem o modelo ir de 0 a 100 km por hora em apenas 5,3 segundos. Sobre a autonomia, são mais de 40 km de alcance no modo puramente elétrico. As baterias de íons de lítio têm capacidade de 11,6 kWh. Ao todo, o Volvo XC60 ReCharge tem 4 versões de acabamento. A primeira delas é a Scription Expression, de R$ 399.950. Há também a versão Scription. Essa tem preço de R$ 429.950. Já a versão R-Design é comercializada com valor de R$ 439.950. Por fim, a versão topo de linha do XC60 ReCharge é a Polestar Engineering, que tem preço de R$ 466.950. Esses foram os detalhes do novo Volvo XC60 ReCharge, o SUV mais vendido da marca escandinava em todo o mundo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho